Fala galera, eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E hoje esse vídeo é de Akinator Eu sei que vocês devem estar morrendo de saudade dos vídeos de Akinator que eu sempre fazia aqui no canal Inclusive todos os vídeos batiam muitos likes e por isso eu trazia mais Não sei por que eu parei de trazer ele aqui, entendeu? Então vamos fazer o seguinte, vou trazer esse vídeo aqui novo pra vocês E eu quero que vocês deixem bastante like A minha parte é trazer sempre esse vídeo pra vocês quando vocês gostarem E a parte de vocês é sempre deixarem bastante like Inclusive se você caiu aqui de paraquedas e não é inscrito aqui no canal Já se inscreve pra não perder nenhum vídeo que eu posto aqui pra vocês, tá bom? Tem muito vídeo top, muito vídeo de muitas coisas diferentes E eu posto vídeos todos os dias pra vocês, tá bom? Então deixa bastante like, se inscreve no canal E aproveita e me segue lá no Instagram Meu Instagram é arroba Brenner É muito simples, arroba Brenner Vai lá e me segue pra vocês ficarem por dentro de tudo que eu posto pra vocês, fechou? Então é o seguinte Hoje o Akinator vai ser colocado à prova Eu quero ver se o Akinator conhece alguma das novatas do grupo ELO Pra quem me acompanha aí nas redes sociais e tudo mais Sabe que eu faço parte hoje do grupo ELO É um grupo onde tem eu, Renaldinho, Biel, Nicolas, Gui, Aninha, Jade, Luísa Que inclusive a Jade e a Luísa são novatas, entendeu? Inclusive nas gravações que a gente faz a Jade e a Luísa são novatas E eu quero ver se o Akinator conhece alguma delas Vamos ver se o Akinator conhece a Aninha e se o Akinator conhece uma das novatas A Aninha é namorada do Enaldinho e as duas novatas são as novas integrantes do grupo ELO Então vamos lá O Akinator já tá me perguntando aqui, ó O seu personagem é uma mulher? Vamos começar pensando na Aninha E a namorada do Enaldinho Vamos ver se ele conhece, ó O seu personagem é uma mulher? Sim O seu personagem conhece você? Sim, a Aninha me conhece O seu personagem tem mais de 23 anos? Hum... Não, a Aninha não tem mais de 23 anos O seu personagem mora na mesma casa que você? Não Seu personagem é da sua família? Não Você já se apaixonou pelo seu personagem? Não Ela é namorada do Enaldinho O seu personagem te ama muito? Eu acho que não, né? O seu personagem é da sua escola? Não Não mesmo O seu personagem conhece você pessoalmente? Sim A Aninha me conhece pessoalmente O seu personagem é menina? Sim A Aninha é menina O seu personagem é de Portugal? Não O seu personagem tem mais de 18 anos? Sim A Aninha, se eu não me engano, tem 20 anos ou 21 anos Seu personagem é da sua família? Não Não é não Seu personagem tem mais de 24 anos? Não Seu personagem é seu vizinho? Também não Seu personagem tem mais de 20 anos? Aí sim Seu personagem tem bom caráter? É... Sim Pelo que eu vi, tem bom caráter sim Seu personagem é sorridente? A Aninha é sorridente Seu personagem é alguém relacionado com sua família? Graças a um casamento, união estável? Não Seu personagem já foi do seu país? Sim Seu personagem nasceu em Manaus? Não A sua personagem é simpática? Sim Ele falou que acha que é a minha colega Não, Agneito, vou te dar mais uma chance O seu personagem recebe dinheiro seu? Não O seu personagem já foi paquerado por você? Não Ela namora o Rinaldinho O seu personagem é líder de uma equipe? Acho que não Seu personagem tem mais de 28 anos? Não, eu já falei que não Seu personagem é muito próximo a você? Eu diria que sim Porque ela é namorada do meu melhor amigo O seu personagem é do gênero feminino? Sim Eu já falei que sim Seu personagem é seu melhor amigo? Não Seu personagem é sua cunhada? Nossa, quase, né? Porque é como se o Rinaldo fosse um irmão pra mim Então cunhada é quando é namorada do irmão Mas não Oficialmente não Seu personagem é importante na sua vida? Sim A Aninha é importante pra minha vida Porque ela faz a felicidade do meu melhor amigo O seu personagem estuda em sua escola? Não Até porque eu já formei O seu personagem usa roupas femininas? Sim O seu personagem vai à escola? Eu não diria escola Porque ela vai à faculdade Mas então... Não O seu personagem é uma babá? Não O seu personagem é membro da sua família? Não Você trabalha com o seu personagem? Sim Porque a gente grava vídeos juntos O seu personagem é uma figura religiosa? Não Eu acho que a sua secretária? Meu Deus, o Akineto tá indo mal, hein? Tá indo mal Vou te dar mais uma última chance O seu personagem é um professor? Não O seu personagem trabalha com você? Sim O seu personagem tem poder sobre você? Não O seu personagem faz o papel de um estudante? Não O seu personagem é um funcionário? Não O seu personagem tem mais de 25 anos? Não O seu personagem mora no Brasil? Mora, sim O seu personagem continua trabalhando? Sim O seu personagem já trabalhou com você? Sim, também A sua estagiária? Não Ô Akineto Você não descobriu Já era Já te dei 3 chances Você perdeu Não é minha estagiária Inclusive Vamos passar pra próxima pessoa? Vamos ver se ele conhece Alguma das novatas da Elo Então vamos lá O seu personagem usa roupas de mulher? Sim As novatas da Elo usam roupas de mulher O seu personagem te conhece? Sim As novatas da Elo me conhecem O seu personagem tem mais de 24 anos? Não Se eu não me engano Elas tem 18 anos O seu personagem mora na mesma casa que você? Não Seu personagem é da sua família? Também não Você já se apaixonou pelo seu personagem? Também não O seu personagem te ama muito? Isso eu confesso que eu não sei O seu personagem estuda com você? Não Não estuda não O seu personagem é uma menina? Sim É uma menina O seu personagem te conhece pessoalmente? Sim Ela me conhece pessoalmente O seu personagem é seu vizinho? Não O seu personagem tem mais de 18 anos? Sim O seu personagem é um professor? Não Não O seu personagem é alguém relacionado com sua família graças a um casamento? Uma união estável? Também não O seu personagem é um colega seu? Sim É um colega meu De trabalho O seu personagem já é adulto? Se tem mais de 18 anos É adulto, né? O seu personagem mora no Brasil? Sim Elas moram no Brasil O seu personagem usa roupas masculinas? Não Já falei que usa roupas femininas O seu personagem é maior de idade? Sim Se ela tem mais de 18 anos é óbvio que ele é maior de idade Ele tem olhos azuis ou verdes? Tem Elas tem olhos azuis ou verdes Seu personagem tem um irmão? Hum... Não Seu personagem tem cabelos longos? Sim Seu personagem mora nos Estados Unidos? Não Seu personagem tem mais de 24 anos? Não Seu personagem tem olhos azuis? Provavelmente sim Eu não sei se é verde ou azul Mas é claro Seu personagem está ligado à propaganda? Não Seu personagem é uma cantora? Também não Seu personagem ficou famoso fazendo vídeo? Sim Seu personagem tem franja? Não Seu personagem fez tutoriais de maquiagem? Acho que sim Seu personagem mora em São Paulo? Não Seu personagem vai à escola? Também não Seu personagem é gaúcho? Não Seu personagem é de Belo Horizonte? Não Seu personagem faz vídeos para o TikTok? Sim Seu personagem é famoso pelo seu jeito de dançar? Sim Quer dizer, não é só por causa disso Mas também sim Seu personagem canta bem? Não sei Seu personagem mora no Rio de Janeiro? Não Seu personagem é um TikToker? Sim Seu personagem mora em Minas Gerais? Sim Seu personagem tem 19 anos? Não Seu personagem é mineiro? Sim Seu personagem já apareceu na TV? É... Acho que não Seu personagem é mineiro? De novo Sim Seu personagem vem da internet? Sim Seu personagem é famoso devido ao reality TV? Não Seu personagem namora um youtuber? Não Seu personagem tem um cachorro de estimação? Sim Seu personagem é uma garota? Sim Seu personagem tem um canal no YouTube? Ainda não Caraca Mentira Ele descobriu, galera Jade Salles É uma das novatas do grupo Elo Caraca Meu Deus É, não colocaram a foto dela Mas o nome tá certo Jade Salles Pra quem não sabe A Jade Salles é uma integrante da Elo É a novata da Elo É uma das, né? A outra é a Luísa Mas enfim Depois eu quero até ver se eles encontram a Luísa também Provavelmente vai encontrar Proposta feita com sucesso Esse vídeo tá ficando muito grande Mas então se vocês deixarem bastante like Eu posso ver se ele encontra o Gui e a Luísa Que são os outros dois integrantes da Elo Fechou? Então deixa bastante like E comenta aí embaixo Quero a parte 2 desse vídeo Fechou? Tamo junto, galera Um beijo Não deixa de se inscrever no canal De deixar bastante like E de me seguir no Instagram Que é arroba Brenner É nóis Tamo junto Um beijo e tchau Um beijo e tchau